E aí, o Bielpix, o Bielpix O único DJ Felipe que eu conheço é o Felipe Único, mano Ela acha que eu sou bobo e fica me dando moral Mal sabido, meu talento tá vacilando legal Eu gosto de viver solto, não dou bola pra ninguém Quando tu perceber isso, vai ver que é ilúdio, que é limpa Eu só quero te papar, vai virar minha refém Tô uma colocada forte e volto só ano que vem Eu só quero te papar, vai virar minha refém Tô uma colocada forte e volto só ano que vem Vai descendo pro pai, que eu te mostro quem eu sou Se fica de brincadeira, vai tomar ano pro porro Vai descendo pro pai, que eu te mostro quem eu sou Se ficar de brincadeira vai tomar andu-pupu Toma, 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 toma O único DJ Felipe que eu conheço é o Felipe Único, mano Ela acha que eu sou bobo e fica me dando moral Mal sabido, meu talento tá vacilando legal Eu gosto de viver solto, não dou bola pra ninguém Quando tu perceber isso, vai ver que é ilúdio, que é lindo Eu só quero te papar, vai virar minha refém Toma com loucada forte, volto só ano que vem Vai descendo pro pai, que eu te mostro o que eu sou Se ficar de brincadeira vai tomar é no pupu Vai descendo pro pai que eu te mostro o que eu sou Se ficar de brincadeira vai tomar é no pupu 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 Vai tomar é no pupu